Oi gente, começando mais uma temporada do Por Dentro do Campus, que maravilha eu estar por aqui novamente, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre o projeto que está desenvolvendo um combustível para mísseis e foguetes. Olha só, você ficou curioso? Então vem saber mais detalhes comigo agora. No laboratório de transferência de calor no Departamento de Engenharia Mecânica, o professor Geógio já conduz há algum tempo, ele coordena um projeto de extensão que é a equipe Potiguar Rocket Design, que são estudantes que se dedicam grosso modo a, digamos, desenvolver foguetes, participam de competições, etc. Nós aproveitamos então, em conjunto com o professor Geógio, para introduzir um projeto de pesquisa, seria uma outra vertente, digamos assim, aí então para desenvolver novos propelentes que podem ser utilizados para foguetes ou mísseis, enfim, podem ser utilizados tanto na área civil quanto, eventualmente, na área militar. Foguetes e mísseis funcionam com base na lei de ação e reação de Newton. Jogar algo na direção contrária a qual se quer seguir e, assim, adquirir velocidade. O professor Robson Farias, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN, explica como esse novo propelente pode ser usado com eficiência para a propulsão em mísseis e foguetes. O propelente é mais do que o combustível. O combustível em si, a substância que será combustionada, é um dos componentes do propelente, né? Que é o combustível, o oxidante e o aglutinante. Essas três classes de substâncias que vão formar o propelente, que, grosso modo, vai ser, eu vou chamar de combustível só, mas o termo correto é propelente, né, digamos assim, mas para fazer uma analogia, né, com o nosso dia a dia, é aquilo que permitirá, no caso, ao foguete, ao míssel, né, como seja, deslocar-se, né, permite lá que ele seja propulsionado, irá proporcionar a ele impulso. É no laboratório de transferência de calor, no setor de engenharias da universidade, que os pesquisadores se debruçam sobre os experimentos para colocar em prática a ideia do propelente criado. Foi durante a pandemia de Covid que surgiu a oportunidade de intensificar ainda mais os testes que levou aos resultados esperados. Iniciou-se, grosso modo, de março para abril, mas efetivamente em 2020, né, aproveitando aquela paralisação de cerca de seis para sete meses, nós aproveitamos esse período, sobretudo, para intensificar as atividades de pesquisa, até porque havia a possibilidade, a chance ímpar, né, que nunca surge, de você se dedicar integralmente à pesquisa. Então, foi um período bastante profícuo, né, produzimos bastante nesse período, de lá para cá as pesquisas prosseguem, né, mas, digamos, é tudo uma questão de tempo versus recurso, mas eu diria que é mais uma questão até de algum pouco recurso, o tempo a gente inventa, né. A UFRN tem um papel importante nesse processo experimental. Agora, os professores querem patentear esse combustível. O pedido de patente é o primeiro passo para garantir direitos de comercialização exclusiva por um determinado período de uma nova invenção com aplicação industrial. As pesquisas são desenvolvidas no laboratório de transferência de calor, né, presentemente, conjuntamente com o professor Jorge, que é quem coordena o projeto, nós estamos justamente em busca de conseguir um espaço específico para ser um laboratório de síntese de propelentes químicos, né, por exemplo, através da compra de um laboratório container, né, nós temos o local para instalar e buscaremos aqui junto à Proreitoria de Pesquisa, ou outro órgão competente dentro da instituição, conseguir recursos para isso. Existem quatro pedidos de patente que já foram depositados. Depositados quer dizer o quê? Foi feito um escaneamento interno dentro da instituição, através da sua, né, agência aqui de inovação, não foi encontrado nenhum antecedente, digamos assim, né, e o pedido foi encaminhado para o INPI, né. A concessão da carta, patente, etc., é algo que depende da burocracia do INPI. No Brasil, normalmente, é depositar, né, o pedido de patente. E, eventualmente, a carta patente ser realmente concedida é alguma coisa como quatro, cinco anos. É isso, gente. Olha que projeto inovador. Já pensou um combustível no mercado para mísseis e foguetes produzido exclusivamente pelo UFRN? É o UFRN sempre no topo. Eu fico por aqui. Não perca os próximos programas. Vem muito mais por aí. Tchau, tchau. Que legal ver as nossas pesquisas sendo prestigiadas e entrando para a história, né. Como esta, outras pesquisas são desenvolvidas na UFRN para a sociedade. E é isso que nós queremos te mostrar nessa nova temporada.